Olá, meu nome é Albert Cabalé e esse é o canal do Velho General. Nesse vídeo eu gostaria de comentar a respeito da guerra na Ucrânia. Antes de começar, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para ser informado de novos vídeos e curta e compartilhe esse vídeo porque isso ajuda a gente a crescer. Se você já for inscrito, verifique a sua inscrição e se as notificações continuam ativadas. Mas vamos ao que interessa logo depois da vinheta. A dimensão dos combates na Ucrânia supera tudo o que já aconteceu na Europa desde o final da Segunda Guerra Mundial. Dada a guerra de informações e a parcialidade da mídia de ambos os lados, é bastante difícil avaliar o que realmente acontece, mas parece que o tempo está do lado dos russos, em termos militares pelo menos. Passado um mês da invasão, as forças armadas russas tomaram controle de uma parte bastante significativa do país. As avaliações dos avanços russos variam. Alguns analistas dizem que a situação chegou ao impasse e a imprensa diz que a Rússia está sendo derrotada. Mas em 30 e poucos dias de guerra, os russos tomaram controle de cerca de 200 mil quilômetros do território ucraniano. Isso equivale a uma região do tamanho da Inglaterra, por exemplo. Embora haja relatos de uma retomada ucraniana em Irpin, na periferia de Kiev, não há informações de contra-ataques muito significativos, muito relevantes por parte da Ucrânia. Várias unidades ucranianas estão total ou parcialmente cercadas e as tropas russas estão estacionadas nos arredores da capital. Em Kiev, as operações russas parecem ter o objetivo de esgotar o potencial militar ucraniano na área. A tomada da capital seria um golpe decisivo e o comando ucraniano é obrigado a manter tropas lá e tentar contra-ataques, o que acaba levando a perdas. Nas regiões de Mikolaiv e Odessa, mais ao sul do país, a presença de tropas russas impede que a Ucrânia transfira forças para outras frentes mais importantes. A presença da frota russa e de um grupo anfíbio próximos à costa de Odessa também limitam a manobrabilidade das tropas ucranianas na região. Em Kharkiv, os russos não têm feito tentativas de invadir a cidade, mas continuam com ataques aéreos e bombardeios de artilharia contra as bases das forças ucranianas e a infraestrutura militar de forma geral. Por enquanto, a área de hostilidades mais importante parece mesmo ser Mariupol, onde remanescentes das forças ucranianas ainda resistem. A cidade vem sendo fortemente bombardeada e segundo o Ministério da Defesa da Rússia e a DPR, a República Democrática de Donetsk, autoproclamada, cerca de 70% da cidade de Mariupol já está sob controle de forças russas ou da DPR. De acordo com essas informações, mais da metade do grupamento ucraniano da cidade já foi destruído. Dezenas de ataques com mísseis são realizados diariamente em objetivos-chave da infraestrutura militar da Ucrânia nas regiões de retaguarda. Inclusive, Lviv, que fica bem ao leste, ou bem ao oeste, aliás, próximo da fronteira com a Polônia. Os contínuos bombardeios e ataques, seja por mísseis ou pela aviação russa, vêm causando enormes danos à infraestrutura militar e, de forma geral, civil também na Ucrânia. Ontem foram relatadas explosões e ataques em depósitos de combustível e outras instalações nas regiões de Rivnis, Itomir, Kharkiv, Kiev e Cherniiv. A economia da Ucrânia está destruída. De acordo com o South Front, as atividades agrícolas também estão interrompidas em muitas áreas do centro do país. A Ucrânia é uma grande exportadora de trigo e, juntamente com a Rússia, responde por cerca de um terço das exportações de trigo no planeta. Não obstante as sanções impostas à Rússia, a saída de diversas empresas ocidentais e a queda do rublo em relação ao dólar, a economia russa parece que está tendo uma margem de segurança. De acordo com algumas fontes, as sanções resultaram em um excesso de oferta de recursos de energia e alimentos no mercado interno russo, os preços da gasolina não teriam aumentado e os preços dos alimentos básicos já teriam voltado aos níveis anteriores à guerra. A confirmar. A reação dos países ocidentais às operações militares da Rússia na Ucrânia indicam que os líderes do Ocidente ignoram a realidade que está surgindo. Por exemplo, Joe Biden pediu a exclusão da Rússia do G20 e sugeriu colocar a Ucrânia no lugar para a próxima cúpula da organização. Mas ele não tem apoio de todos os membros da organização para isso. O representante da China, por exemplo, disse que a Rússia é um membro importante do G20 e que nenhum país tem direito de excluir o outro. A União Europeia se mostra indignada com o fato de a Rússia tomar medidas de retaliação contra as sanções que vem recebendo. A Ursula von der Leyen disse que as empresas russas de petróleo e gás não vão poder exigir o pagamento em rublos. Apesar disso, eu não sei o que a Europa vai fazer. A Europa vai substituir o gás russo, mas isso não vai acontecer da noite para o dia. E a Rússia sabe que o seu gás vai ser substituído. Então o Putin quer ser pago em rublos pelo período restante aí. Agora, se a Europa não topar pagar e a Rússia resolver fechar a torneira do gás agora em abril, porque parece que eles querem que os pagamentos em rublos comecem até dia 31 de março, a Alemanha, por exemplo, no curto e médio prazo vai parar. Enfim, quais eram os objetivos do Putin ao invadir a Ucrânia? Basicamente ele quer, ou pelo menos os objetivos declarados, né? Basicamente ele quer que Kiev seja neutra e não tome parte na OTAN. Ele quer que Kiev reconheça as autoproclamadas repúblicas do Donetsk e Luhansk e que renuncie de vez à Crimeia. Ele quer forçar a neutralidade da Ucrânia, incapacitando suas forças armadas e ele quer desnazificar o país. Esses objetivos estão sendo atingidos? Quanto ao OTAN, o Zelensky já declarou que abre mão de fazer parte e sinaliza que pode concordar com o status de neutralidade. Ele disse que está pronto para discutir neutralidade. Quanto aos territórios do Dombás e da Crimeia, o Zelensky ainda diz que isso não é aceitável, mas o Putin já controla essas regiões de facto. E, na prática, ele está tomando todo o leste do país, unificando o Dombás e a Crimeia. O que ele chama de desnazificação, provavelmente ele vai conseguir pela destruição do batalhão Azov e assemelhados. Portanto, os objetivos do Putin provavelmente vão ser atingidos, a Ucrânia concordando ou não. A pergunta que fica é, a que custo? Será que vale a pena? As sanções impostas à Rússia são pesadíssimas. As importações de energia na Europa são importantíssimas para a economia russa e resta saber se a Rússia vai conseguir repor essas exportações para a China e outros países asiáticos ou, enfim, para qualquer outro país. É difícil dar palpites, mas eu acredito que a China não vai perder a oportunidade de comprar gás e petróleo a preços mais convidativos. A Índia já está fechando um acordo com a Rússia para negociar em moedas dos respectivos países, em rublos e rúpias. Operadoras chinesas devem substituir a Visa e a Mastercard. E o Cips, o concorrente chinês do Swift, embora ainda incipiente, vai ajudar a Rússia, pelo menos em parte, dos seus negócios. Dezenas ou centenas de empresas anunciaram que estão se retirando da Rússia. Agora, já foi noticiado que muitas empresas ocidentais que estão declarando, anunciando a saída da Rússia, foram contatadas por promotores da Rússia, avisando que todos os seus ativos, incluindo instalações de produção, escritórios e propriedade intelectual, como marcas registradas, por exemplo, poderão ser confiscadas pelo governo se as empresas realmente se retirarem do país. Ao mesmo tempo, há empresas ocidentais que se recusaram a sair da Rússia, especialmente algumas empresas francesas. O mercado russo é grande, bem grande. E eu não sei o que vai acontecer quando as empresas que estão saindo em algum ponto no futuro olharem para o balanço e sentirem falta do faturamento da Rússia. Ou quando passar essa euforia inicial da guerra e os acionistas começarem a pressionar por aumento nos lucros. Que a economia russa vai ser muito prejudicada pelas sanções, não resta a menor dúvida. Agora, o Ocidente, especialmente a Europa, também vai sofrer consequências econômicas sérias. De acordo com analistas especializados em energia, o gás americano, que deve substituir boa parte do fornecimento russo, embora não a curto prazo, ele vai ser de 30% a 40% mais caro do que o russo. Outras alternativas, os americanos não conseguem substituir 100% do gás russo que chega na Europa. Então, embora o gás americano seja a maior parte, outras alternativas vão ser necessárias para atender todo o consumo europeu. E não me parece que outros fornecedores vão fazer caridade. Os preços vão ser salgados e isso vai impactar tudo. É importante lembrar que na Europa o gás não é usado apenas para aquecimento doméstico, como é sempre falado, que eles precisam do gás para se aquecer no inverno, etc. Mas o gás é utilizado também para a geração de energia necessária para a indústria. Portanto, isso vai ter impactos significativos. Enfim, eu não sou economista, mas na minha visão, a médio e longo prazo, é difícil saber exatamente o que vai acontecer. Mas duas coisas eu acho que podem ser ditas. A primeira é que a Ucrânia está destruída. Isso é fato, independentemente do que vai acontecer daqui para frente. A outra coisa que eu acho que a gente pode dizer é que os Estados Unidos vão ganhar muito dinheiro substituindo a Rússia como o principal fornecedor de gás da Europa. É interessante lembrar que os americanos apoiaram a revolução colorida na Ucrânia em 2013, 2014, e a Victoria Nuland foi pega discutindo nomes para o governo ucraniano num telefonema altamente suspeito. E os ocidentais continuam botando pilha no Zelensky, que agora parece que está começando a dar sinais de que pode entregar os pontos. Mas a retórica dos Estados Unidos e da União Europeia e da OTAN tem sido incentivar a Rússia a se manter na guerra. E isso não é bom para ninguém. Esse é o canal do Velho General. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta e compartilhe esse vídeo. Inscreva-se também e apoie os nossos canais parceiros, o canal Arte da Guerra, do Comandante Farinazo, o canal Ao Bom Combate, do Coronel Chivers, o canal do Rogério Anitabliam, o canal Brasil Independente, do Felipe Quintas, o canal dos Irmãos Russo, o canal do Rubem Gonzalez, o canal Visão Estratégica, do Tales Rufini, e o Twitter do jornalista Wellington Calazans. Muito obrigado pela audiência e até a próxima! E até a próxima!